Salve, salve, galera! Aguentar aqui trazendo mais um vídeo de Legends of Runeterra, mais uma vez Demacia, mas dessa vez não tem a ver com patrulheiros, não tem nem MF Queen. É um deck de Bannerman, que se aproveita de muitas cartas de Demacia, pra fazer aquele 4 manas, 3 barra 3, lealdade, né? Lealdade é Demacia que dá mais e mais um pro resto. E, enfim, se aproveitar da curva de Demacia, aquela curva agressiva que vai do 1 ao 5, e realmente do 1 ao 6, inclusive, e coloca muita pressão nos seus oponentes. Bom, não é só de Demacia que vive o deck, a gente usa também 3 Vais, que tem um potencial, tá se mostrando um campeão absurdo. Ela é 5 mana, 5 de vida, com resistência, ou seja, ela é imortal e com muito ataque, então realmente tá bem forte. E, então, vamos conhecer o deck, enquanto roda a vinheta, se puder deixar aquele like humilde lá, muito obrigado, convido você a se inscrever e mostrar para amigos também. E, respondendo assim, quietezinha, enquanto isso também, se você gosta de jogar Expedições, sim ou não, é uma pergunta simples. Eu, particularmente, não gosto muito, mas eu quero saber de vocês, respondam com sinceridade aí. Então, beleza, vamos pra vinheta e conhecer o deck. Bom, a curva do deck, como você pode ver, ela é bem distribuída. O que, normalmente, é... Meio que categoria os decks como mid-range, né? Ou seja, um deck que é meio termo entre controle e agressivo. Só que, assim, na verdade, eu chamo ele de um agro pesado. Porque ele tem suas cartas controles, obviamente, como combate individual, temos 3. E como dois... Cadê? Dois golpes orquestrados. Mas, ele não se trata sobre controlar, e sim de agredir. O mid-range, por natureza, ele consegue se comportar como controle, né? Então, esse aqui, não. Eu não consigo controlar o oponente. A gente tem aqui, de certa maneira, desafiador, que é controle, mas não com magia. Enfim, eu não gosto de chamar esse deck de mid-range. Ele é um agro, mas saibam que ele é um agro pesado. Ele não é um agro que nem o Noxus do último vídeo, beleza? Bom, como eu falei, então, a gente usa 3 Vais aqui. A gente usa um espírito inflexível para ganhar de controles, assim como para ganhar de controles Determinação Guardiã. O estrago que essa cartinha faz com uma mana só para decks de controle é surreal. A gente usa também 3 Sintras. Sintrias, né? É, tá, falei certo. Que dá mais um, mais um e assustador para todo mundo, bem forte. E como eu falei, a carta-chave desse deck é o Bannerman, né? O Porta Estandarte da Vanguarda, que dá mais um, mais um para todos os aliados. 3 Vais, aí dificilmente você vai... Normalmente você quer a Vai na mão também, se você tirar na mão inicial. Então, normalmente, se não vai... Se não vai encontrar a Vai para arregaçar o seu Lealdade, beleza? A única coisa de patrulheiro que a gente usa aqui, que parece com o último deck lá, é o Guarda Grisalha, mas porque ele é muito forte, né? E, de resto, é um deck muito bom aqui. E vamos lá, vamos para a ranqueada. Eu estou jogando muito com esse deck aqui também, no Diamante. A gente já está Diamante 2. Estamos subindo rápido até, né? E, bom, vamos lá. Todo mundo me pergunta o que eu uso para subir nas ranqueadas. Vocês veem em live, gente. É o... Eu uso cada hora uma coisa. Então... Atualmente eu estou jogando bastante com esse, com profundezas. Sei lá, depende. Todos usam. É um meta muito estável. Muita gente me pergunta. Aguentar, qual que é o deck mais forte aí? Me passa aí o deck que vai arrebentar. Não tem um deck que é bom contra tudo e vai destruir. Pelo menos nesse momento não tem. Bom, a gente vai enfrentar um Ezreal Combo. Talvez seja um agressivo e ele queira que o mundo ligue errado, né? Mas, tipo assim, não muda nada. Ó, nessa mão você quer ficar com a Vai na mão. Ela é bem tank. E eu acho que o Garen nesse momento... Se bem que se for um controle, a Vai é meio pesada. Mas eu acho que eu tenho que ficar com ela. Por motivos de Bannerman diminuir o número de Vais no meu deck. Ela tem Challenger, então. Ela é bem mais controle do que um Garen seria. O Guarda Grisalho, ele é bem pesadinho. Mas eu acho que eu não posso não ficar com ele. Porque ele é muito bom. Ele pode bloquear. Ele deixa um bicho quando morre. Eu acho que eu vou só... É uma mão pesadinha. Dependendo de como o full deck dele for muito agressivo. Eu acabo sofrendo um pouco. É. Mas vamos ver. Bom, como é um deck... A segunda Vai é bem ruim. Eu tenho que... É um deck agressivo, né? Esse Ezreal aqui tá meio que pra enganar. É o famoso engana trouxa. E... ok. Eu vou deter você. É agora. Ahn... Na 3 mana perfeito. Isso aqui é muito bom. E vamos lá. Se ele jogar qualquer Mist Shot aqui, pra mim é bom. Porque... Já falei pra vocês que tudo que... Que o Agro joga no seu... Na sua unidade. Valeu a pena. Porque seria no seu... Nexus, né? Ele normalmente precisa dessas cartinhas. Eu poderia ter atacado com o 3-1 também. Ele iria bloquear no 0-1, mas tudo bem. Vai que não bloqueia, né? Sem devolução. Eu tenho que trocar as unidades. Eu não tenho muita opção aqui. Eu tenho que trocar elas. Eu não posso tomar dano no Nexus. Se eu tiver a opção de não tomar. Vai devagar. Interessante. Ele não fez nada na 4-1, mano. Ele ficou bem atrás mesmo. Não jogando nada. Um Agro é difícil não jogar nada com 4-1. Bem estranho. Mas tudo bem. Progress Day. Então ele envolve um pouco o Ezreal, sim. É um deck metade Agro, metade Ezreal. Mas o Ezreal não tem nenhum stacks ainda, né? Eu acho que é só pra bater ilusivo e dar misc shot na cabeça. Só que, tipo, ele vai tomar todos os danos. Ah, ok. Mas é, tá. Zero mana, do mesmo jeito. Nossa, ele, tipo, só abriu. Ele só abriu a porteira pra gente. Eu acho que dificilmente ele consegue ganhar esse jogo agora. Ele precisa me dar 14 de dano em um turno aqui só. Não sei. Eu acho que ele vai desistir. Não sei. Vamos ver. Bom, a gente pode bloquear isso numa boa. Eu posso matar ele, inclusive. Pra ele não me dar 2 de dano. Acho que vale a pena, será? É, não sei. Daí a gente obriga o misc shot aqui. Eu vou dar barreira nele pra proteger até de misc shot. Ele deve jogar mais alguma coisa, certo? Acredito eu que ele jogue mais alguma coisa. Mais alguma unidade. Ou se ele não jogar, tudo bem também, que daí a gente ganha o jogo. Bom, essa situação ele já era. O agro, gente. Eu não... Eu não sei se eu gostei dessa versão dele aqui, não. Porque assim, ou você é agro, ou você é... Is real combo, entendeu? Ficar no meio do caminho, eu não sei se eu gosto. Bom, vamos dar uma controlada aqui em tudo que bate no meu nexus. E assim, o agro é isso, gente. Acaba o fôlego dele, ou você fica um turno sem fazer nada. Acabou pro agro, ele vai ficar muito atrás. Vamos ver o que ele faz, se ele consegue... Ok, ele vai dar 3 de dano ali, ok. Vai aproveitar, né, que já tá morto mesmo. Será que ele consegue me matar? Tipo assim, tá. Vamos ver, né. Não podemos subestimar o deck do oponente. Tô pronto. Hum... Tá. Beleza. Ele tem que bater com isso mesmo, que ele não pode bloquear. Então, não faz muita diferença. É, não tinha muito o que fazer não, né. Pois é. É uma artida bem rápida. Eu acho que dá pra jogar mais uma, talvez. Eu acho que dá, né. Vamos lá. Se a segunda partida não for longa, a gente consegue fazer ainda no vídeo de 20 minutos. Mas assim, é... É... Estranho ele querer dar aquele... Progress Day contra um deck tão agressivo quanto o nosso. Tipo assim, ele seria bem privilegiado naquela versão de agro dele. Se ele estivesse enfrentando um controle. Daí seria bom. Porque daí ele arrumou o problema do agro, que é acabar as cartas. Porque, gente... Foi uma coisa que me disseram. Aguentar jogo de agro, mas acaba as cartas da minha mão, não consigo matar o cara. Mas isso é o agro mesmo. Ele é... Ele tenta matar o cara e fica... Se não matar, fica quase ali e acaba suas cartas na mão, entendeu? Ó, uma vai e só basta. Acho que eu não preciso de dois caras desse também. Vou tentar encontrar mais coisas na curva. Tá. Hum, tá. Não foi uma boa troca, mas ok. Queria coisas de custo 3 aqui, quem sabe. Hum... Eu troco isso? Acho que sim. Meu escudo é seu. Ah, vai e bugou. Sai, vai. Ô, chatice. Cara, ninguém passa fome. Eu poderia puxar isso, porque, tipo assim... Talvez seja correto eu bloquear isso. É, porque ele sempre vai ter uso, né? Eu acho que seria uma boa, assim. Ah, ele vai matar meu passarinho, com certeza. Vamos mudar uma lição nele. Pô, cara. Esse negócio da vaia aqui encheu o saco, hein? Vai ficar... Ah, esse... Esse efeito trambolhão aqui. Ah... Eu acho que eu vou de Garen aqui. Ah... Não vai bloquear o 2-1 aqui, não? Tá, boa. Acho que eu deveria ter buffado o 4-4. Acho que sim. O problema do trash, desse deck de trash calista, é que ele faz combo, né? Acho que eu joguei bem mal essa rodada. Joguei bem mal mesmo. Mas tudo bem. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer o combo do golpe orquestrado aqui. Mas tudo bem. É, eu tô acordado. Eu acho que ele não vai atacar agora. É, pois é. Se ele não atacar agora, é muito bom pra mim. Acho que a gente vai de... Vai. Vai. Eu deveria ter batido com isso, acho que antes. Talvez. É. Punido. Hum... Tá, tô jogando mal essa partida. Essa segunda partida, eu tô jogando... Deveia ter batido com isso. Ele passaria 4 de dano nele, com certeza. Ah, cadê a diversão? Ahn... Eu quero matar isso? Acho que sim, né? Ele tá um... Bem próximo de eu morrer. Será que a ordem importa? Será que o Garen, eu teria que apertar primeiro o Garen aqui? Pra ele golpear e coisar uma vez? Hum... Eu acho que importa, hein? Acho que a vai vai bater primeiro dessa maneira, daí ele vai morrer. Será? Vamos ver. Acho que ele deveria ter apertado no Garen primeiro, será que não? Tá, ele deu atrocidade. Ah... Então, era pra eu ter batido mais 4 nele, né? Vacilo meu. Bom, ele fazendo essa troca pra mim tá bom. Nossa, tá bom. Meio que arrumou um pouco o jogo. Porque, tipo assim, o importante era a Kalista dele morrer. E com 4 de dano a mais no Nexus dele, ele seria um pouco mais forçado a fazer essa troca. Mas agora deu certo, tá tudo bem. É, ok. Tá tudo bem ainda. Eu acho que ele não atacaria nessa situação. Ele tem pouca mana. Então, eu não vou guardar pro julgamento, não. Eu vou baixar minhas unidades aqui. Será que ele roda Ruination nesse deck? Tem chance, será? Talvez tenha, né? Eu vou... Tá, mas eu vou dar Open Attack e tentar finalizar com o quebra-cofres. Vamos dar mais 2, mais 2 pra cá. Ele tá morrendo. Se ele fazer alguma coisa, a gente tem mais ataques aqui. A gente consegue dar mais 4, mais 0. Boa, boa, boa. Ganhamos. Então, bom. 2 jogos, 2 vitórias. Esse segundo jogo... Joguei meio mal. Joguei meio desatento. Mas... Eu sei aonde eu errei e fui falando pra vocês, né? Fui falando em tempo real as jogadas erradas. E... Daí eu acho que não importa tanto esses problemas. Mas pra vocês verem que como esse deck tá realmente forte. 2 jogos, 2 vitórias no Diamante 2. E... Bom, basicamente é isso, gente. A Vaia é uma unidade muito forte. Ela tem um certo controle. Porque ela é um desafiador muito tanque. E... É isso aí. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do deck. Deixem nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham. E... Até o próximo vídeo, então. Esse foi o Bannimer. Que não veio na minha mão. Mas foi o deck dele. É... Até o próximo vídeo, então. Muito obrigado a todos. Qualquer coisa, deixa no comentário. E lives, normalmente, vão ser no nosso Twitch ou YouTube. A gente avisa vocês pelas redes sociais. Então, segue a gente lá no Twitter, coisas do tipo. Beleza? Então, obrigado a todo mundo. Tô enrolando aqui pra fazer 20 minutos certinho. É nóis. E eu fui. Tô enrolando aqui.